Embora o título do vídeo seja a melhor ação para iniciantes, eu acredito que esse vídeo vai trazer também muitas informações interessantes para os investidores mais avançados. Como, por exemplo, você sabia que o S&P, o famoso S&P americano, tem um índice voltado para ações brasileiras chamado S&P, Dividendos Aristocratas Brasil? Bom, se você não sabia, fica aí que eu vou te contar muito mais. Logo depois da vinheta, solta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a melhor ação para iniciantes. Mas antes da gente começar o vídeo, me segue lá no Instagram, arroba Nicknicks, vou deixar aqui, porque em breve eu vou sortear livros bacanas de investimento e quando eu tiver um pouco mais de inscritos, vou começar a sortear umas coisas mais legais. Então não esquece de seguir lá, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre ETFs, tá? Já sei o que você vai pensar, né? Pô, já vai ele lá falar de BOVA11 e VVB11. Não, pessoal, sossega o facho aí que vocês vão ver que o vídeo de hoje está bastante interessante, tá? Bom, para quem não sabe o que é ETF, ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds. Na verdade ele é um fundo de ações, um pacote de ações que você pode negociar. Assim como ações, se você digitar no seu home broker aí, por exemplo, BOVA11, ele vai aparecer lá para você. E esses fundos, eles tendem a replicar algum tipo de índice, tá? Ou eles possuem algum tipo de algoritmo para que seja replicado dentro dele. A gente vai falar mais daqui a pouco, tá? Por exemplo, vamos falar rapidamente sobre BOVA11, né? O BOVA11, ele replica o índice Bovespa, a carteira do índice Bovespa, tá? Então nesse caso, por exemplo, se a Bolsa subir 10%, né? A Bovespa subir 10%, o BOVA11 vai subir 10% também. Se o índice cair 5% ou 10%, provavelmente o ETF também vai cair, tá? O ETF vai ter uma rentabilidade muito parecida com a do índice porque ele tem uma pequena taxa de administração, tá, pessoal? Mas isso é pequeno mesmo, geralmente é 0,5% ao ano, beleza? Embora os ETFs possuam a taxa de administração, eles têm a vantagem de ter um custo baixo para investimento, já que você compra uma coleção de ações de uma só vez, né? Então você não fica gastando corretagem comprando lá as 70 ações do índice, tá? Você compra só uma ação e nela já tem as 70 ações do índice. Além disso, você consegue entrar e sair rapidamente, diferente de fundos de investimento, né? Que às vezes você quer sair do fundo e demora lá 3 dias ou até 1 mês para você conseguir sair dele, né? Você negocia do mesmo jeito que você negocia ações. Embora o BOVA11 seja o mais conhecido dos ETFs, né? Porque ele replica o índice Bovespa, a gente tem vários ETFs listados na bolsa, tá? A gente tem o BBSD, que é voltado, focado em dividendos, a gente vai falar mais sobre ele. A gente tem o IVVB, que é voltado para as ações americanas, ele tenta replicar o S&P 500, tá? Que não é esse que eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar sobre outro. A gente tem o BOVA11, né? Que é esse BOVA aqui, que ele replica o índice Bovespa. A gente tem o Small, que ele replica as Small Caps, né? O índice Small da Bovespa. E a gente tem também o PIB, que ele é concentrado nas ações mais negociadas da bolsa, de acordo com algumas regrinhas lá. Bom, como a gente aqui no canal tem muita gente que gosta de dividendos, eu vou falar um pouco mais sobre esse BBSD, que é focado em dividendos. Notem que o nome dele é BBETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Índice, tá? Então ele é um índice que foi desenvolvido pela S&P, e a gente vai falar mais agora. Bom, o BBETF S&P Dividendos Brasil é o primeiro fundo de índice a utilizar como referência o S&P Dividendos Brasil, que mede o desempenho das melhores ações pagadoras de dividendos no mercado brasileiro, ao longo do tempo desenvolvido por um provedor de índices internacional, tá? Esse cara, ele tem apenas 0,5% de taxa de administração. Esse aqui é um fundo bastante interessante para quem curte dividendos aí, tá? Essa aqui é a carteira atual do fundo, tá? Do BBSD11. Então, se vocês terem uma olhada rápido, vocês vão ver que a maior parte das empresas são ações boas, né? Porque se ela tem dinheiro para gerar dividendos e dar para os acionistas, então provavelmente ela gera muito dinheiro e consecutivamente ela acaba sendo boa, né? Então a gente tem ações aí de vários bancos, né? Tem a Fleury, Zetec, Elétricas, Engie, né? Tem Banrisul, Bradesco, Sabesp também, de saneamento, Croton, etc. Então essa é a carteira dos caras atualmente. Bom, e como é que esse fundo faz para selecionar as maiores pagadoras de dividendos, né? Então vamos lá. Pessoal, esse fundo ele pega 95% do patrimônio dele e replica um índice que foi criado lá nos Estados Unidos, tá? Então vamos ver o que está escrito aqui, ó. Então por que eles usam essa média móvel de 3 anos, né? Porque se de repente por algum motivo uma empresa pagar mais dividendos, seja lá por qual for o motivo em um ano, ela não vai entrar no índice porque eles usam a média móvel dos 3 últimos anos, tá? Então isso impede um pouco que o algoritmo seja enganado. Beleza? Ah, Nicolas, como é que eu faço para achar esse índice? Esse índice, pessoal, você pode achar digitando aqui no Google. Nos Estados Unidos ele tem um nome um pouco diferente, tá? Ele é conhecido como S&P Dividend Aristocrats Brasil Index, ou seja, dividendos aristocratas do Brasil, né? Índice de dividendos aristocratas do Brasil. Os americanos sempre conseguem os melhores nomes, né? Aristocratas, né, pessoal? Se você não sabe quem é aristocrata, tá aqui, né? Nobre, fidalgo, actitudes nobres, distintas e etc, né? Então os americanos conseguem sempre os melhores nomes, né? Então por esse site aqui, né, se você precisar isso no Google, esse aqui vai ser o primeiro site que vai aparecer. Você consegue ver a rentabilidade ao longo dos anos desse fundo, beleza? Então a gente consegue notar aqui que o retorno analisado em 5 anos foi de 8,7%. Nos últimos 10 foi 7%. E mais interessante ainda, pessoal, é que esse fundo, né, Esse ETF existe em outros países também. Então a gente tem aqui, ó, o S&P Europa, né, o S&P Global Dividendos Aristocratas, o High Dividend Yield, a gente tem vários, né, então você até consegue comparar. Por exemplo, vou clicar aqui nesse da Europa, vamos ver como ele tem se comportado ao longo dos anos aí. Tá abrindo aqui pra gente. O negócio é investir em aristocracia, né? Aqui, ó, 5 anos, 3,30%, em 110 anos, 8,51%. E aqui tem vários, né, eu já vi do Japão, tem um global aqui que eu nem sei o que é. Aqui, ó, esse tem política de aumentar ou manter dividendos estáveis durante pelo menos 10 anos consecutivos. Então tem vários aí, vocês podem fuçar, tá? Mas o que a gente tem acesso mais fácil aqui no Brasil é através desse ETF BBSD11, tá? Que investe diretamente nesse índice. Beleza? Então voltando aqui. Qual ETF rendeu mais até agora, né? Então daqueles listados lá eu peguei alguns pra gente ver qual que foi o que rendeu mais até agora. Porém, pessoal, antes de eu falar isso, eu sei que alguns não gostam de ETF aí, e por isso eu trouxe um estudo pra gente ver aqui, um estudo bem bacana, tá? Esse estudo é o seguinte, ó. A alocação de ativos explica 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos. O estudo A política de alocação de ativos explica 40%, 90% ou 100% do desempenho. Esse estudo foi realizado por Roger E. Bottson, professor de finanças de Yale. Ele foi conduzido para responder a importante e debatida pergunta sobre o que produzia o maior impacto na variação do retorno de uma carteira de investimentos. A habilidade de um gestor de escolher determinadas ações e títulos no tempo correto ou a alocação de ativos dessa carteira? Bom, a resposta foi a seguinte, pessoal. A conclusão foi mais que impressionante. Mais de 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos no longo prazo é atribuída à sua alocação de ativos. A porção restante, menos de 10%, é atribuída ao market time, momento de compra e venda de um ativo. E a escolha de determinadas ações individuais e títulos. Portanto, lembre-se que a alocação de ativos, ou seja, o quanto você destina para cada investimento em sua carteira, é nove vezes mais importante do que quando você compra determinado ativo e qual é esse ativo. Isso significa, pessoal, que o quanto você coloca do seu patrimônio em determinado investimento, quando eu digo investimento, não é Itaú ou Bradesco ou Gerdau, ou seja, lá o que for. É assim, tesouro, renda fixa, FII, ação e etc. É mais importante do que o que você está colocando no menor nível. Por exemplo, eu estou comprando Itaú, estou comprando Bradesco, estou comprando Grendene. Ou também, mais importante do que quando você compra. Então, é muito importante que você saiba montar uma carteira de alocação de ativos. Eu falo disso mais no curso. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. É mais importante que você saiba onde vocês estão colocando o seu dinheiro e o quanto vocês estão colocando do que quando você compra. E por que isso é importante para o ETF? Porque o ETF tem uma coleção de ações. Então, quando você investe no ETF, você está colocando o seu dinheiro em um investimento de ações. E aí você pode falar, vou colocar 70% ações ou 50% ações, 25% FIIs e 25% Tesouro Direto, por exemplo. Então, a quantidade de dinheiro que você aloca em cada um é muito mais importante. Por isso que o ETF é interessante. Você não precisa ficar se matando lá, achando as melhores ações ou pesquisando lá para ver o resultado das ações e tudo mais. É tudo bem mais simples, porque você investe em uma carteira de ações. Agora sim, vamos lá ver qual o ETF rendeu mais. Bom pessoal, então eu peguei aqui um quadro de 2014 até 2019 comparando os principais ETFs aqui, que é o Small11, o BBSD11, o IVVB, o PIB e o BOVA. E notem aqui que de 2014 a 2019, o que ficou na frente foi o IVVB11, que investe lá no S&P 500, nas ações americanas. Isso aconteceu porque a economia americana nesse tempo cresceu demais e a economia brasileira ficou um pouco estagnada. Porém, se a gente pegar uma lupa menor, se a gente pegar de 2015 a 2019, notem que todos os fundos ficam meio empatados aqui. Isso reforça o que eu disse anteriormente. Não importa muito quanto você coloca, qual ativo está lá. Eles rendem mais ou menos parecido quando você pega o total da sua carteira. Então, notem aqui que o BBSD, que foi o que a gente falou de dividendos, ficou muito parelho aqui com o IVVB11, que é o das ações americanas. Aqui um pouco para baixo ficou o BOVA11 com o PIB11 e o Small11 ficou aqui um pouco para baixo. Eles ficaram todos muito parecidos aqui. O que ganhou aqui entre as ações brasileiras foi o BBSD11 por pouca coisa. Agora, quando a gente pega uma lupa maior, pegando aqui de 2010 até 2019, considerando só ETFs brasileiros, a gente tem um resultado um pouco diferente. O BBSD11, o problema do BBSD11 é que ele nasceu aqui em torno de 2015. Notem que a linha laranja aqui não existe para trás. Então, não dá para comparar bem ele com todos os outros fundos, mas se a gente comparar aqui desde 2015 com os outros, vocês vão ver que ele fica aqui bem na frente. O segundo lugar fica com o PIB11, o PIB11, que é composto pelas ações mais negociadas. É engraçado isso, porque a única inteligência dele é pegar as ações mais negociadas e mesmo assim ele ficou na frente de BOVA11 e Small11. O primeiro lugar foi o BBSD11. E aí, se a gente pegar um histórico inteiro, todo o histórico que tinha aqui nessa base de dados do TradingView, esses gráficos aqui são do TradingView, a gente vê aqui que o vencedor foi o Small11. Então, ele é o que varia mais também. Notem que ele dá várias pauladas aqui para cima e para baixo, mas ele ficou em primeiríssimo lugar aqui. E o BBSD11 ficou para trás. Talvez com mais histórico esse resultado fosse um pouco diferente. Notem que quando eu pego aqui a partir de 2015, etc., os resultados foram um pouco diferentes. Então, se você não conhecia esses ETFs aqui, eu acho que isso aqui pode te ajudar muito, ainda mais se você está iniciando no mercado e não sabe bem o que comprar ainda, você pode comprar esses ETFs aqui. Embora eles tenham aqui uma taxa de administração e tudo mais, eles são bastante interessantes. Se você se interessa por análise avançada de ações, investimentos em renda fixa, FIS, etc., a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo para dar aquela força para o canal. Se inscreve aí e ativa o sininho. Até a próxima. Seja Fortunatus. Fui.